Olá, bom dia Mauro, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Giro do Boi. E antes de seguir com a previsão do tempo para este feriado, vamos conferir a nossa interatividade de hoje, que é lá de Carneirinho, em Minas Gerais. Quer saber aí como é que fica o tempo nas próximas semanas? A tendência da região sudeste é que a chuva já cortou, praticamente não tem chuva nos próximos 30 dias. Com a temperatura, veja, seguindo elevada até a primeira quinzena de maio, máximas aí podendo bater nos 37 graus nesta quarta-feira, com a mínima ficando aí na casa de 18 graus. Ou seja, o frio até chega ali na segunda quinzena, mas não é um frio com risco de geada. E atenção, né, para essa primeira quinzena com temperaturas elevadas, com o estresse térmico tanto nas lavouras quanto no gado em confinamento. Previsão para esta quarta, chuvas ainda no Rio Grande do Sul com tempo firme, principalmente no Brasil Central. Em Ribeirão Preto, máximas seguem elevadas na casa dos 35 graus. Na sexta-feira, a máxima podendo chegar até a 36. Olhando para o restante do país nesta quarta, tempo firme também no estado de Rondônia, boa parte do centro-sul de Mato Grosso e áreas do interior do Nordeste. Além dos temporais no Rio Grande do Sul, chuva começa a avançar para o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná e áreas ali do extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas não é chuva volumosa. Olhando para as máximas, máximas elevadas em praticamente todo o país, podendo chegar a 37 graus em Cuiabá e a 35 graus no estado de São Paulo. Tempestades continuam na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, alerta alto em praticamente todas as áreas, se estendendo para o sul de Santa Catarina. E isso quer dizer que temos chance não só de queda de granizo, como ainda rajadas de vento passando da casa de 70 km por hora, podendo danificar principalmente as estruturas agrícolas. O acumulado de chuva em cinco dias continua bem distribuído lá na região norte, em áreas aqui da borda da região nordeste, mas claro, região de Sergipe e Alagoas recebem maiores volumes, mais áreas aqui do interior, principalmente da Bahia, centro-sul do Piauí e centro-sul do Tocantins. Praticamente não chove nos próximos cinco dias. Em contrapartida, Roraima ainda segue com bons volumes de chuva e apesar da chuva já estar cortando também no estado de Rondônia, o sol ainda conta com boa umidade, na qual favorecem muito a questão das pastais. Mas, alertando ainda aqui no Rio Grande do Sul, o alerta para enchentes continua até o final de semana. Por hoje eu vou ficando por aqui, um ótimo feriado a todos e até amanhã!